Oi pessoal, você que já participou de algum evento presencial meu, algum retiro, sabe que eu adoro, na sexta-feira ao pôr do sol, fazer essa celebração chamada Shabbat. E pra mim, o que aconteceu foi que um dia eu conheci o Dr. Gabriel Cousins, depois de alguns dias lá com ele, aconteceu essa celebração que eu nunca tinha participado e que pra mim teve um sentido muito bacana de alegria, de contemplar e celebrar a vida e a criação de tudo que existe. E o Dr. Cousins, que eu tô trazendo aqui pra vocês conhecerem um pouco melhor e compartilhando meu professor espiritual com vocês, é um mestre espiritual que carrega três tradições. A tradição como Yogi Desperto, como um Rabino da tradição judaica e também um Shaman dos nativos norte-americanos. O Shabbat é sobre essa segunda tradição. Vamos ver o que ele tem pra explicar a esse respeito. Eu welcome you all with love. Shabbat é um extraordinário time, sacred time, que foi usado por nós por o Divino. É realmente o 4º commando, ou em um sentido, o que nós chamamos o 4º speaking, o 4º guideline. And it mimics the creation story, e in that way, when we celebrate Shabbat, which is the day that God rested, we use Shabbat as a day of refreshing. During the wake, we work very hard, all this is going on, and sometimes it's really easy to forget our purpose on this planet, which is to evolve spiritually and go back to the heart of God. Shabbat is a sacred time and space in which we can refresh and remember our purpose on the planet. And that way, not only are we refreshed, but it's a day of redemption, where we can redeem ourselves by returning our focus to the divine. So Shabbat in that way is very, very important. Now, part of Shabbat as a sacred space and time designated by God as a holy time and space in which we can sanctify ourselves is we don't do the 39 types of work. But our focus for Shabbat is to deepen our connection with the divine. So it makes it a very, very special time. And it begins, according to the biblical teachings, at sunset, or really 18 minutes before sunset, on Friday night, and ends with the first star after sunset on Saturday night. This is the time that's set aside for us to reconnect with the highest octave and highest purpose that we're put on the planet for. And at that highest octave, it is a day of enlightenment, a day of oneness with God, a day when we transcend our attachments to time and space and busyness, and we retreat into refreshment. And what are we being refreshed by? By the Spirit of God. So, just to review it, it's a time where we honor the creation story. It's a time, as God rested, we are refreshed and reconnect to the Spirit of God in our life. It's a time of redemption, where we remember God and make those commitments to live as holy a life as we can. And at its highest octave, it's a time of enlightenment. The ancient teaching is, if we can have two Shabbats in a row, we will actually become enlightened. The first Shabbat is what I said. The second two, the second Shabbat is the other six days. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And all of life is organized around that special time of Shabbat in which we are able to sanctify ourselves by following the fourth commandment, the fourth directive, which is to honor the Shabbat. I bless you all that you choose to honor the Shabbat in your life and elevate yourself spiritually in every aspect of your life. Amen. Como eu disse a vocês, para mim, celebrar o Shabbat pela primeira vez foi uma grande alegria. E eu me lembro, eu estava com outras mulheres, outras pessoas que eram da tradição judaica, eu não, e eu disse assim, nossa, eu gostaria que todos os dias da vida fossem Shabbat. E como disse o Dr. Casas agora nessa explicação, esse é o sentido de você ter uma vida espiritual elevada. Você celebra a vida não apenas em um dia chamado o Shabbat, mas você celebra a vida todos os dias. Porque o que é a vida? Se não uma grande celebração da criação do Divino em nós. Bom, espero que você esteja gostando desta websérie com o Dr. Gabriel Cousins e te convido a assinar o nosso canal, curtir aqui esse vídeo, acionar o sininho de notificação, porque a gente está lançando vídeos novos direto, eu quero trazer muito conteúdo para você e não deixe de conhecer o nosso website, onde tem aí todas as nossas outras atividades que fazemos. Um beijo e até o próximo vídeo.